A Hora do Ângelos A Hora do Ângelos, contamos com o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos de Juiz de Fora. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. É a conceder do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a selva do Senhor. Paz-a sem mim, segundo a vossa palavra. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos, infunde o Senhor em nossos corações a vossa graça. Vós lhe suplicamos, a fim de que, conhecendo a anunciação do anjo e encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte, Cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesta hora santa, que dedicamos a nossa querida Mãezinha, ouçamos a palavra do Filho dela. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabemos, irmãs e irmãos, que depois que Jesus voltou do Egito, talvez nós diríamos no início da adolescência, no final da sua infância, Ele se estabeleceu em Nazaré, a cidade onde morava a família de Marinho, uma grande família, com tílios, primos, genros, noras. Uma família, provavelmente, uma família que vivia ao redor de uma profissão comum, talvez a carpintaria. Então, Jesus, por 30 anos, 25 anos, viveu nesta grande família ao redor, como a tradição nos diz, de Santana e São Joaquim. Essa era a grande família de Jesus. Quando Jesus visitou Nazaré, no Evangelho de Mateus, a gente lá no capítulo 13, no finalzinho do capítulo, nós temos um retrato desta família. O povo da cidade disse, mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho de Maria que nós conhecemos? Os seus primos não estão todos aqui, não são Tiago, Judas, Simão, José, e suas irmãs, suas primas, suas parentes, não estão todos aqui entre nós? O que ele tem de diferente? Então, a humanidade e a família de Jesus, uma família comum, escandalizou o povo lá de Nazaré. Jesus tinha uma família humana. Já em plena maturidade, depois dos 30 anos, Jesus muda de cidade e muda de família. Ele vai para Cafarnaum e chama pescadores para o seu segmento. Começa ali uma nova família. No Evangelho de João, no final do primeiro sinal de Jesus, a mudança da água em vinho, no finalzinho diz que Jesus voltou para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, unindo esta única família, a família humana com a família que ele agora escolheu. Ainda nesse texto das bozas de Caná, Maria diz assim, fazei tudo o que ele vos disser. Palavra maravilhosa que Maria nos coloca no caminho de Jesus e não há outro caminho. Ao final do Evangelho de João, no capítulo 19, é Jesus que diz à igreja, ao discípulo amado, a João, eis aí tua mãe. Então, mais do que nunca, fica unida, numa única família, a família de Jesus. Descobrimos assim que nós somos a família de Jesus. Descobrimos assim que nesta família de Jesus, tem alguém que ocupa o primeiro lugar. É aquela primeira na família humana e a primeira na família que é a igreja, que é a Maria. A que melhor cumpriu a vontade do Pai. Por isso, rezamos a Deus, agradecendo com o Salmo 84. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Dá-nos hoje, Senhor, a tua salvação. Dá-nos hoje, Senhor, a tua salvação. Aquela salvação que Maria nos trouxe do seu seio divino. Acolhemos a bênção da Mãe querida. Ó Mãe da Igreja, Mãe querida, intercedei do Pai aquela bênção que nos dê a beleza e a alegria do seu sim. Mãe, abençoa a nossa igreja de Juiz de Fora, nesse ano do segundo símbolo. E livra-nos desse momento e sustenta-nos nesse momento da pandemia. Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.